Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos ver se eu acho algum avião. Não, não tem avião nenhum. Acho que eu vou lá matar ele. Eu virei uma metrador ambulante em cima do tanque. Ai caralho. Esse negócio do tanque aqui é da hora. Fighter atrás de mim. Eu vou lá pegar ele de... De bastão. Ah filho, acho que não vai dar. Todo mundo ouvir, metal vai pegar o cara na vara. Tem um cara que é uma super metrador ali no F. Deixei ele com dois de vidas. Ai, tô levando chumbo. Tem sniper na mãozinha, cuidado. Sempre tem sniper na mãozinha. Você morreu com a Iorgans? É, tá meio em cima do tanque. Tá um pouquinho vulnerável, né? Tá meio em cima do tanque. Tá meio em cima do tanque. Tá meio em cima do tanque. No meio da cidade ou em cima de um tanque. Aí eu vou lá pro C. Ah, não é possível que esse cara venha. Oh, neblina. Tá começando. Adeus, meu amigo. Vamos rir aqui, eu acho. Tio Anubi já era. Onde a gente tá? Opa, eu tô com o Void aqui. Segura aí, Void, que eu vou sentar aí. Vai, segura o Void. Vai, vai, vai. Pra onde? Eita, pra eu lá. Morri. Ah, droga. Cara, era um Bomber? Ah, o... É um Bomber, velho. O Machine Gun na frente. É... A gente tá esperando o Aka entrar aqui. Ah, o cara tava do meu lado. É, tô esperando o Aka entrar ali. Bora bravo? Alguém tá de médico aí? Alguém tá de médico aí? Não. Pô, ninguém tá de médico? Marquei bravo pra gente pegar. Beleza. Eu vou de médico. O quê? Onde é que tu tá? Peraí, eu tô num tanque aqui agora. Peraí, Arcanthus. Peraí. Não tô dirigindo. Ok, vamos, Charlie, então. Ó, o carro sumiu do nada. O carro sumiu do nada? É, esse bug, o carro desaparece. O cara sumiu. O carro sumiu. Nossa, que susto. Ah, merda. Ok, tô indo pra Charlie, mas... Tá. Tô indo pra Charlie. Eu morri dentro do avião. Aí o avião caiu sozão. Enfim aqui, ó. O cara tava deitado. Tá, vamos parar de palhaçada. Eu vou de cavalo. Cavalo é mais show. Pegando Charlie. Eita. Se alguém morrer... Se alguém morrer faz sinal. Não dá revive. Que aí eu vou lá e... Mas eu tirar o Gangster. Cadê o Waka? 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 Waka, você ainda está no áudio? Você tá entendendo? Eu acho que não. Ele nos abandonou. Ele tá aqui, só eu não tava falando. Ah... Tem um negócio pessoal. Halfway there. Vi os tiros vindo aí? Vi. Tem um avião me perseguindo aqui. Pode estar com quase todos os pontos. Eu tô no G. É, então bora segurar... C, porque... É, ou então o D que tá pertinho aqui também. Pegando o G aqui de boa. Se bem que o... O B também vai cair daqui a pouco. Normalmente... É. Normalmente se a gente tá com todos os pontos, significa que a gente tá perdendo algum. Sniper! Onde? Ó, tem um tanque aqui, ó. Quem que tá... Quem que tá a arma... Quem que tá a arma... É, aqui no... No Duff. Acho que é Duff que se fala. Do lado do... Só que a gente vê a arma... Do lado da bandeira ali, ó. Gente... A escada. Tá chegando uns caras aqui pra defender. A gente tá perdendo. O Charlie. Ou seja... Vamos tentar o sabre. Nunca tentei o sabre. Sabrina. O Wade tá se tornando Jedi. Ah! Eu atropelei o cara no cavalo mesmo. O... Ah, bom. O cara tá ali. Bem, eu tô aqui, mas eu não tenho nenhuma arma anti-tanque. Tá morto. Cadê as armas de atilharia quando a gente precisa delas? Ah, mas... Eu destruí o tanque, Arkans. Ah, é? Ah, que bom. E o Charlie, como é que tá? Estranho, a gente não tá pegando... O ponto aqui. Do lado do Arkans. Deve ter alguém vivo aqui. Eu... Eu matei alguém em Charlie. Cês tão... Cês não tão em Charlie. Ah, eu vou entrar em... Um cover aqui. Ah, eu estou em Charlie com metal. Ah, e o avião... Tocando em mim. Eu... Eu entrei no carro aqui embaixo. Ô, marca... Marca o D aí pra mim quem tá de capitão. Marca o D, marca o D rapidão. A gente tá pegando Charlie aqui. Deixa eu pegar um anti-aéreo aqui porque... Tá cheio de bicho. Ainda tem anti-aéreo? E não. Hum... Merda. Qual o título do avião? Que coisinha aí? Faz alguma coisa com o avião? Peguei um UD. Tá preu! Tô levando o tiro. Que que... Que 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 passou aqui em cima? O avião? Tem um cara em cima de você, Void. Parece. Au. É... Wade Sniper. Meus inimigos mortais nesse jogo. Snippers. O A tá caindo, galera. Eu vou lá no A. Porque ele tá caindo. Mano... Tem um afião. Tem um afião também. Tem um afião também. Tem um afião também. Pesado. Me explodiu. Eu soltei duas granadas nele. Mandrake? Você. Tô soltando. Tô soltando virar. Cai no buraco. É... Mandrake, se você apertar C, você consegue dirigir melhor. C? É. É. É verdade. Gente, sobe. Gente, sobe. Sobe, Phil. Vocês estão indo aonde? A gente tá em Charlie segurando. Depois eu acho que pode ir pra F ou se tiver algum por aqui perto. Tô chegando com uns três aqui no jeep. Ali do lado, Metal? Metal? Ah! Ali do lado é ótimo. Esse tanquinho é muito engraçado, velho. Eu acho que... Mandrake, para de dirigir. Segura X. Até reparar. Tamposo, hein. Será que vai ser deles ou o nosso? Tô segurando o X. Ó um carinha aqui, ó. Um carinha aqui, ó. Onde é que eu tô? Ó o cara de cavalo ali. Cadê o Arkhantz? Não bate ninguém, não. Ah, quase que eu chego nele. Ah, eu tô vivo aqui? Se alguém... É, só eu tô de médico, né? Aí não dá. Na real, eu não posso morrer, né? Mano, eu peguei fogo por quê? Ae. Pronto. Matou a mão por rede. Eu não tô mais aí, eu tô voltando pra aí agora. Alguém tem uma vidinha aqui? É, eu não consigo botar a vida aqui dentro, eu acho. Aqui, ó. Aqui atrás do tronco, ó. Morreu todo mundo. Bomberi uma vidinha aqui no chão, peraí. Eu joguei pra você aí. Uia. É só chegar perto até o desse negócio que a gente... Que da hora. É... Eita, tá difícil segurar, hein. Tá. Tem um cara aí na frente, meu Void. Tá. Vou nascer... Ah, ô louco. Tirou minha baionetagem. Tô louco. Ok. Eu como líder do squad, meu comando é tirar todas as baionetagens do Void. Ô louco. Eles vão pro F? Sei lá, eu acho que o D e o A que tá mais perto tão caindo. É, o D, bora. Tem um cara aqui na frente aqui, ó. Aonde? 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 De teoria dá pra atirar. Lá no F. Marca. É lá, velho. O cara me baionetou. Tá vendo? No baioneto, é os caras de baioneta. Matei, matei. Como é que você morreu? Você pode usar aquele negócio de se chamar? Por ajuda. Consigo te reviver. Sim, mas eu tava meio longe. E quando é de baioneta, não dá. Ah, é de baioneta, não dá. Baioneta vai direto pro inferno. Tá, é pra... Tô indo pro lado errado, né, D. Nossa, é lá longe. O tanque aí, velho. Ai, meu Deus. Tem gente no tanque. Eu não vi esse tanque. Tá, eu sou o assaltante. Cadê os caras? Tem o tanque, hein, velho. Porque tem vida aqui. Ai, vai, cara. Quebra esse tanque logo. Aí. Estruiu? Estruiu. Sem querer. Tá, vai a equipe inteira pro Delta. Se morrerem, gritem parcantes. É. E... E... Eita. Ó, o cara de paraquedas descendo aí. Não tô vendo nada, porque as explosões... É, eu vi, eu vi. Vai ele lá. Marca, marca, marca. Matei. Marca com o que, gente? Meu Deus. Eu não vi esse tanque chegando. Que louco! Não, e o bom... É que eu não tenho nada pra... É bom que foi tudo tudo. Então, tu tá vivo ainda? Eu vou pegar... Eu tô. Eu vou pegar suporte pra te dar munição, então. Tô de assalti aqui também. Consegui chegar do lado. Dei 22 de dano. Por favor, me joga um negocinho no chão. Tá, eu não é que tá. Aqui, beleza. Vê se recaigou a tua munição. Beleza, eu já dei 66 de dano. Acho que mais dois tiros e vai bora, hein? Certo, eu tenho um de remote hit. Eu também. Ah, mas ele é muito... Tem muita vida. Eu também. Eu tô tirando de 22 em 22, mas... Acho que ele não tem só 100, não. É, tem bem mais. É, tem bem mais. Mas... Se tu não morrer, a munição pra tu ir pra sempre. É uma crate. Eu vou no D aqui. No D tem uma arma de ataque. Fazer o que eu fiz na outra jogada. Ficar atirando nele daqui. Uh, peguei aquele tanque tem pra eles tiros, velho. É, eu tô nele, tô nele. Vamo lá, vamo lá. Esse tanque aqui é da hora. Se alguém é aqui com nós, cadê o outro? Vamo... Como é que tá no... Como é que tá o trem aí? O trem foi lá pra Alpha. Tô aqui pegando... É Delta. Aqui, moleque. Só a frente, tanque. Merda. Onde vocês estão? Tá no... perto do Alpha. Eu tentei ir no B pegar aquela artilharia pra atirar no... no trem, mas... não tava... não. Atira no tanque, moleque. Tô esperando aqui. Sem munição. Puts. Os canhões grandes já estão ocupados, não adianta eu ficar aqui. Aê! 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 Tá quase destruindo o tanque. O tanque ou o trem? O trem. É, eu também falo tanque. Tá, você fala trem, Medell. Tudo pra você ser um tanque. Ô, repara o coisa aí. Mas o trem que é o trem e eu falo tanque. Tô reparando, hein? Por segurança eu vou sair do... do... do coisa. Enquanto tu tá reparando. Sai do coisa aí. Sai do trem. Merda, 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 merda. Sai do trem e ataca o tanque. Quando a vida estiver cheia, avisa. É. Ah, meu Deus. Será que... Ainda bem que eu saí antes. Nossa, eles pegaram tudo, cara. A gente vai perder. É. Nossa. Todos os pontos. Eu tô aqui em Alpha. Bora Alpha aqui, porque é mais perto do nosso objetivo. Pelo menos a gente... Bora, bora, bora. O... O cara que tá jogando de... 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 de bombardeio tá jogando muito bem. Aff, velho. Na real, todos os caras de avião tão jogando bem. Eu queria pegar um avião pra bombardear esse trem, mas não tem. Mano, tem muita coisa atacando a Alpha aqui. Tipo, não tem nem onde nascer, na real. Eu... Entrei num carrinho aqui. Eu também. Mas eu já desci. Peguei só o Ficarão também. Eu desci e já morri em Alpha. Caramba, velho. Pior que a gente tá perdendo muito ponto. Não, já era, eu acho. É. Bem provável. Marca, marca. O trem tá aqui também. É, o trem conseguiu nem. Nem tem como pegar com o trem aqui. De volta, cara, esse bombardeiro, velho. Aquarius. O trem ali. Eu tô atirando nele, mas... Tô pegando o ar. Eu também. Não, tô um pouco mais longe. Foi um erro estratégico. Olha os aviões ali. Tô pegando o mesmo. Calma de passar nos pontos aqui. Eles vão ganhar, velho. Puta que feita. Vão, vão, vão. Vão, vão, não. Nem bem como, não. Ihhh. É? Bom, se aquela outra a gente ganhou no último momento. Isso aqui foi feia, essa virada. A gente... Tchau, tchau.